DJ Impaciano E o nosso bonde é mestre, MCP temestre Se eles pedir tudo a tu desce, senta, senta Deliver, deliver, I can't have it on you dancing for my life Take your passion, and make it happen It's just gonna love you, but it's like you're alive DJ Impaciano Meninas tô no comando e tu obedece Você tá senta, sarra, sarra, menina tu vem na cara Meninas tô no comando e tu obedece Você tá senta, sarra, sarra, menina tu vem na cara Não para, não para, para, não para, não para E o nosso bonde é mestre, MCP temestre E o nosso bonde é mestre, MCP temestre Se eles pedir tudo a tu desce, senta, senta Deliver, deliver, I can't have it on you dancing for my life Take your passion, and make it happen It just comes alive, you can dance right through your life No one, 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 no two, no one, 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 no one Amém.